Eu sabia que ia dar errado, mas continuei pra ter certeza Do que trazia no peito, eu falei, aham, joguei as cartas na mesa Minha sinceridade não teve valor, e já que não rolou firmeza Te entreguei muito do que eu sou, a melhor parte, a melhor parte Com certeza você acha que embora é mais prático, você recicla o coração de plástico E esse papo de pedir tempo é clássico, eu tô usando até meu tom sarcástico Pra te dizer que tudo bem, um dia vai, o outro vem também É só pra te dizer que tudo bem, se quiser e vai, mas só que nem vende Sei que sentiu falta, domingo de manhã na minha porta Fingindo demência, cheio de carência Eu te dei tudo, cê não teve competência Não vem dizer que se importa, não Diz que me quer e vira as costas Eu não vou esperar resposta, não É tenso quando o coração gosta Mas um dia eu te esqueço, se quiser mais aposta Ah, 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 ah Pra lá 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 Obrigado.